Vinícius, obrigada, bom desgastei. Bom desgastei, 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 bom desgastei. Bom desgastei. Bom desgastei, bom desgastei. Bom desgastei, bom desgastei. Bom desgastei, bom desgastei. Bom desgastei, bom desgastei, bom desgastei. Bom desgastei, bom desgastei. Não dá pra você! Deve-te, deve-te! Não dá pra você! Ei! 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 Tá, tá, tá! Tá, tá! Ei! Ei! Aplausos! Não, 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 não! Não, 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 não! Aplausos! 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 E aí? Vom, não ainda! Voo! Isso! Aplausos! O que é isso? Aplausos 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 O que você falou? O que você disse? O que você disse? O que você disse? E aí! 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 Aplausos Aplausos